O mês do aniversário da inauguração desta casa Dado que ele não está exatamente sem nada para fazer Encontrámos o dia de hoje, que era uma data que lhe convinha a ele E que nos convinha a nós e que a casa estava disponível E cá estamos hoje Devo dizer que é com muito custo que recebo o Luís Pavão Que já tem um currículo de trabalho com Fernando Pessoa Começa porque a sua tese, o seu trabalho final no conservatório Foi à volta do primeiro Fausto E penso mesmo que um trabalho pioneiro com o primeiro Fausto Tem um disco com Maria Germana Tanger Comemorando o centenário do nascimento do Pessoa E temos hoje... O cinquentenário da morte O cinquentenário da morte Ah, é o cinquentenário da morte Eu pensei que fosse o centenário de nascimento Não, foi de 35 a 85 E hoje vai-nos ler, ou vai-nos dizer, Álvaro de Campos Num programa que, se quiserem, quem não o quiser O posso distribuir, estão ali alguns exemplares acima da mesa Para além disso, só queria também anunciar-vos Que em Dezembro, o Luís Pavão, no dia 15 A esta mesma hora, vai apresentar-nos um outro recital Desta vez, integralmente dedicado a Mário Sá Carmeiro Companheiro de Pessoa, amigo de Pessoa E que nós ainda não tínhamos festejado nesta casa Muito obrigada e espero que gostem Boa tarde A primeira coisa que eu tenho de dizer é que o Álvaro de Campos não tinha barba Eu estou com barba, por razões profissionais Eu o ultrapasse neste recital E por isso estou com barba Se pudesse, não estava Há a descura na face de não cumprir um dever Faltar é positivamente estar no campo Que refúgio não se poder ter confiança em nós Restire melhor agora que passaram as horas dos encontros Faltem a todos Como a deliberação do desleixo Fico esperando a vontade de ir para lá Que eu saberia que não vinha Sou livre contra a sociedade organizada e vestida Estou nu e mergulho na água da minha imaginação É tarde para eu estar em qualquer dos dois pontos Onde estaria à mesma hora Deliberadamente à mesma hora Está bem Ficarei ensinando versos E sorrindo em Itália É tão engraçado esta parte assistente da vida Até não consiga-se aderucidar o seguinte Para que? Se é um gesto Fique com os outros Que nos esperam no desencontro Que é a vida Cruzou por mim Vem ter comigo numa cor da baixa Aquele homem mal vestido Pedindo-te por profissão de se lhe ver na cara Simpatiza comigo e eu simpatizo com ele E reciprocamente Num gesto Largo Transbordante Dei tudo quanto tinha Exceto naturalmente O que estava na Algebra Não me trago mais dinheiro Não sou parvo Nem romancista russo Aplicado E romantismo Sim Mas devagar Sinto uma simpatia por essa gente toda Sobretudo quando não merece simpatia Sim, eu sou também vadio pedinte E sou também por minha culpa Ser vadio e pedinte não é ser vadio e pedinte É estar ao lado da gestão social É não ser adaptado às normas da vida Às normas reais e sentimentais da vida Não ser juiz do Supremo Empregado certo Prostituta Não ser pobre a valer Operar explorado Não ser doente de uma doença encurada Não ser sedente da justiça Ao capitão da cavalaria Não ser enfim Aquelas pessoas sociáveis e egoístas Que se fartam de letras Porque têm a razão Para chorar lágrimas E se revoltam contra a vida social Porque têm a razão Para isso supor Não Tudo menos ter razão Tudo menos importar-me pela humanidade Tudo Menos ceder ao humanitarismo De que serve uma sensação Se há uma razão exterior para ela Sim, ser vadio e pedinte como eu sou Não é ser vadio e pedinte Porque é corrente É ser isolado na aula E isso é que é ser vadio É ter-te pedir aos dias que passam e nos deixam E isso é que é ser pedinte Tudo mais É estúpido para o mundo Tudo mais é ter fome ou não ter-te vestido E mesmo que isso aconteça Isso acontece a tanta gente Que nem vale a pena ter pena da gente A quem isso acontece Sou vario e trinta a valer Isto é no sentido translato E estou-me regulando numa grande caridade por mim Coitado do álbum de campo Tão isolado na vida Tão deprimido nas sensações Coitado dele Enfiado na poltrona da sua melancolia Coitado dele Que com lágrimas autênticas nos olhos De hoje num género escolar De liberal e no exposita Tudo quanto tinha Nós verem que tinha pouco Até o pobre que não era pobre Se tinham olhos tristes por profissão Coitado do álbum de campos Com quem ninguém se importa Coitado dele Com tanta pena de si mesmo E sim, coitado dele Mais coitado dele Que muitos que são varios e vadia Que estão pedindo-se e pedem Porque a alma humana é um abismo Eu é que sei Coitado dele Que bom poder revoltar-me Com isso dentro da minha alma Mas até nem paro o que sou Nem tenho a defesa de poder ter opiniões sociais Não tenho mesmo defesa nenhuma Sou lúcido Não quero converter a convicção Sou lúcido, já disse Sou lúcido Nada de estéticas com coração Sou lúcido Merda Sou lúcido Eu Eu mesmo Eu cheio de todos os cansaços Quantos do mundo pode dar Eu Afinal tudo Porque tudo é eu E aqui as estrelas Ao que parecem Saíram das algebeiras Para deslumbrar crianças De crianças não sei Eu Imperfeito Indómito Divino Não sei Eu Tive um passado Sem dúvida Tenho um presente Sem dúvida Terei um futuro Sem dúvida A vida te para daqui a pouco Mas eu 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 sou eu Eu Fico eu Eu Sim, sou eu Eu mesmo Tal qual Eu tenho tudo Espécie de acessório Ao subscrevente próprio A rodores e a rolares Da minha emoção sincera Sou eu a ti e a mim Sou eu Quanto fui Quanto não fui Tudo isso sou Quanto quis Quanto não quis Tudo isso me forma Quanto amei Ou deixei de amar É a mesma saudade em mim E ao mesmo tempo A impressão um pouco inconsecuente Como de um sonho formado Sobre realidades mistas De me ter deixado a mim Num banco de carro elétrico Para se ter encontrado Pelo acaso Quem se disse Tentar em cima Que ao mesmo tempo A impressão um pouco longínqua Como de um sonho Se quer lembrar A que num braço se acorda De haver melhor em mim Do que eu Sim, ao mesmo tempo A impressão um pouco dolorosa Como de um acordar Sem sonhos Para um dia de muitos criadores De haver falhar tudo Que tomo-me propressar no capacho De haver embolgado tudo Toma mala Sem as escovas De haver substituído Qualquer coisa a mim Ao luro da vida Basta E a impressão Tanto ao pronto Metafísica Como o sol De uma última vez Sobre a janela Da casa a abandonar Que mais vale ser criança Que querer compreender o mundo A impressão de tão Que o mantém E brinqueiros E o grande De ser feito Sem jardins De fazer pina E uma boa vontade Para com a vida encostada De testa a janela Não ver chover Tão som lá fora E não as lágrimas mortas De custar a engolir Baste Sim, baste Sou eu mesmo O trocado O imensado Sem carta Nem credenciais O palhaço Sem riso O bobo Com o grande Fato de outro A queitinem As tampainhas Na cabeça Como chocais Pequenos E uma servidão Em cima Sou eu mesmo A cheirada Sumpada Ninguém da roda De cifra Nos serões Provinces Sou eu mesmo